Você vai nessa loja aqui, ó, você compra muita coisa bacana em Yankee. Ó, esporte é mais do que ficar com um corpo bonito, é sinônimo de saúde e de longevidade. Mas pra isso você precisa ter as roupas e os equipamentos adequados. A boa notícia é que aqui na Yankee, ou melhor, lá na Yankee, você vai encontrar os melhores produtos pra manter a sua saúde sempre em dia. E tem sempre ofertas especiais pra você aproveitar nas lojas Yankee. Aqui, ó, a Yankee, a sua loja conceito, ela tá aqui em Campo Grande, trazendo marcas como Tome, como Lacoste, Oakley, MCD, chinelos da Kenner, que é o top do mercado hoje, confortáveis. O chinelo é um dos únicos chinelos que preservam as suas articulações. É praticamente um tênis a céu aberto, é o chinelo da Kenner, tá? E muito mais, vale lembrar que a galera lá só trabalha com produtos que são originais. Tem muita gente vendendo gato por leve por aí. Não acredita não. Na Yankee, só trabalham com produtos que são originais. Eles estão localizados em dois endereços aqui em Campo Grande, na rua 14 de Julho, número 2161, no centrão de Campo Grande. E não, VUCA. E também lá no Shopping Norte Sul Plaza. Roda o BT pra gente. Loja Yankee, casual, moderno, esportivo, tudo que é tendência em moda jovem. Vários estilos, nas melhores marcas. Camisetas, chinelos, bonés, chuteiras, bolas, bermudas, tênis e muito mais. Com preços que cabem no seu bolso. Loja Yankee, rua 14 de Julho, 2161. Aí, pessoal, 14 de Julho também no Shopping Bosco ZPs. Então, vá lá. São maravilhosos. Nós já fizemos várias vezes aqui com produtos deles. É uma loja que quando você entra, você fica olhando assim. Porque tanto produto, tanta coisa linda, que você com certeza vai fazer um ótimo negócio lá. Yankee! Grande parcial, o Sr. Ricardo João. Tamo junto, Sr. Ricardo.